Hoje queremos te propor a viver no contrário, na contramão do mundo, a viver no nosso verdadeiro universo, o X-verso, onde a realidade é fruto de suas vivências e a normalidade é algo totalmente dispensável, afinal, isso não é uma festa, isso é o X-verso, seu mais novo universo inverso. Sejam bem-vindos de volta, porque, lembrem-se, isso não é uma festa. Sejam bem-vindos de volta, sejam bem-vindos de volta, sejam bem-vindos de volta. 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 Sejam bem-vindos de volta, sejam bem-vindos de volta.